Os novos loteamentos funcionarão com base na legislação, na legislação federal, estadual e municipal. A legislação que permite o parcelamento do solo urbano, ela atribui para o loteador determinadas responsabilidades. O dono da terra urbana, ele não pode parcelar e vender lotes segundo sua própria conveniência. Ele tem que poder fazer o parcelamento segundo aquelas exigências de que a infraestrutura tem que ser contemplada por ele. Ele investe e quando ele vende o lote, o lote já vem contemplado pelo menos com quatro dos itens que são exigíveis por lei. E hoje eu recebi a visita aqui do grupo Planejar, que quer investir em Pirapora, na área de loteamento urbanizado. Eles vão fazer um loteamento perto das chacras muniz, ali naquela região, onde eles vão ofertar 537 lotes com rede de água, rede de esgoto, asfalto, meio-fio e iluminação pública. Então, quem for comprar o lote, vai comprar um lote com todas as condições. Não vai comprar um lote e vai ficar lá, abandonado lá, tendo depois que vir apertar a prefeitura, para a prefeitura fazer essa infraestrutura. Esse tempo do loteador vender o lote, ficar com o lucro e deixar a conta para ser paga pelo município no sentido de fazer as obras, nós vamos estar encerrando ele em Pirapora. Nós vamos cobrar aquilo que é legal. Nós vamos cobrar aquilo que a lei estabelece. E quem for parcelar o solo vai ter que fazer segundo essas normas vigentes, essas normas legais que exigem que o loteador cumpra com a sua parte. Pois ele é que vai oferir o lucro com a venda do terreno, então ele tem que vender um terreno com as mínimas condições para que aquele que compra o lote possa ali construir e ter o mínimo de conforto e de dignidade. Prefeito, nas últimas chuvas nós vimos que o Morada do Sol é muito diferente de outros loteamentos que foram aprovados anteriormente em Pirapora. Essa é a ideia do senhor com, de repente, esse novo loteamento? É. Dia 12 de março termina o prazo que foi pedido pelos engenheiros da Prefeitura e do SAAI para que eles me apresentem todas as exigências que serão cobradas dos loteadores. Isso é muito importante. Agora mesmo lá no conjunto Realiza, eu vi que foi feito um tratamento lá, do pavimento lá, estou achando aquela camada meia fina, já vou pedir que aquilo ali seja feito um recapeamento. Eu acho que é importante que a Caixa Econômica também, que é parceira, investidora nesse empreendimento, a gente tenha que cobrar no presente para que no futuro não fique problema para as pessoas e para o município. Então é muito importante a vigilância, a obediência à lei, a fiscalização e a cobrança. Essa cultura de nós sermos obedientes à lei é uma cultura que é boa, ela é boa para todos, principalmente para aqueles que mais precisam de proteção do poder público e da própria lei.